Alô, açucaradas! Voltei! Vamos pôr algumas coisas que se querem dia, né? Tô aqui me arrumando pra academia e eu tô fazendo minha rotina de urna. Eu já passei o tônico, eu tô usando esse da Ruby Rose que tem resenha aqui pra vocês, para acabar. Já tá quase no final, graças a Deus. Já passei meu creme de olhos que em breve eu resenho também pra vocês. E hoje eu vou falar desse Detox Facial Serum. Na verdade eu troquei ele com alguns pontos que eu tinha na Glam Bag. Como eu já falei pra vocês, quando vocês assinam, a gente ganha pontos. Toda vez que a gente recebe, a gente avalia a nossa Glam Bag e ganha pontos. Se alguém assinar com o nosso cupom, ganha pontos, é bem bacana. Então eu tava lá cheia de pontos e eu tinha que trocar. E eu falei assim, cara, eu não sei o que eu troco. Aí eu peguei esse serum. Às vezes a lojinha tá muito boa, às vezes tá muito cara, às vezes tem algumas coisas que tão baratinhas. Eu lembro que esse serum tava baratinho. Eu fiquei na dúvida entre ele e o outro, mas eu peguei esse porque ele é antioxidante. Ele tem um tratamento facial com ação antioxidante, contém complexos bioativos de algas marinhas e gengibre. Gente, ele vem assim. Não tem muita informação. Uma coisa que é engraçada nessa Barbour Beauty, que é uns produtos muito caros. Eu só vejo no site deles e na Glamagne. Tipo, acho que, sincero, tá 60, 70 reais lá. Porém, eles têm umas promoções com os kits, tipo, 10 produtos por 100 reais. Aí, tipo, sai por 10 reais cada produto. Assim, você não entende a lógica. Eu só fui conhecer essa marca pela Glam Bag mesmo, pela Glam. Eu não conhecia antes. Eu recebi deles esse primer na Glam Bag, que depois eu resenho pra vocês porque eu acho que ele é ótimo. E eu já recebi também um outro serum que depois eu resenho pra vocês porque ele é hidratante. Esse serum, ele é verdinho, né? E ele é bem grosso. Tem bastante goma nele pra deixar ele grosso. Normalmente, eu prefiro produtos mais fininhos. O cheiro dele parece cheiro de cola. Não, o cheiro é muito agradável. Mas eu venho usando ele todos os santos dias. Na minha pele. E assim, um dentezinho de leve, né? É antioxidante. A gente sabe que é tratamento a longo prazo. Eu tô usando ele há mais ou menos quase dois meses. Ele até que rende bem. Né? Diferente daquele da... Eu usei o da Eudora, que também era bem grossinho. Mas rendia menos. Esse aqui rende até bem. Como eu falei, tem um cheiro de cola, shampoo, sei lá. Uma coisa meio esquisita. Mas ele é um hidratantezinho. Assim, com alguma linha de gengibre que só hidrata a pele. Só, tipo, nada demais. Nada que... Nossa, minha pele mudou. Minha pele tá diferente. Assim, não piora cravos e espinhas. Não me deu alergias. Mas assim... Eu acho que legal pro antioxidante, que foge um pouquinho da vitamina C, né? Testa outras coisas. Como eu sempre falo, é uma coisa a longo prazo. Porém, assim... Nada demais. Indiferente. Com ele ou sem ele. Nada mudou minha vida. Aí eu vim aqui trazer a resenha pra vocês, né? Vai que vocês recebam. Ou vocês vêm aí por aí. Numa Shopee. Ou numa lojinha. Não sei onde realmente vendi ele. E é... A embalagem é bonitinha, tudo. Mas assim... Como antioxidante, como eu falo, é a longo prazo, né? Você não vende um dia pro outro. Como... Detox facial. Mas assim... É um serum que dá uma hidratazinha antes das ações leve. Fica sequinho na pele. Sequinho não, né? Fica meio colei. Mas aí eu ainda vou passar hidratante. Vou passar protetor solar. Então não me incomoda muito. Mas assim... Vai comprar novamente? Não. Valeu a experiência. Mas não é um produto que eu, tipo... Me interessaria de novo. Eu achei nada demais. Assim... Pra uma pele mais novinha, eu acho bacana usar. Mas pra uma pele mais madura, tem coisa muito melhor. Pelo preço dele que tem no site. Você compra produtos muito mais incríveis. Bem melhores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Eu sou a Juliana Ferreira. E venho compartilhar com vocês as minhas experiências. Boas ou negativas com produtos de beleza. E é isso. Se inscreva no canal. Compartilhe com as amigas. Eu acho que já falei isso tudo. Eu sempre esqueço, né? Cabeça... Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.